Começou nesta semana o prazo para as universidades federais fazerem a conferência dos dados do Censo da Educação Superior de 2014. O prazo termina no dia 15 de maio. As atividades do Censo começaram em fevereiro com o preenchimento dos questionários e a importação dos dados para o Sistema Nacional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre os cursos de graduação como vagas ofertadas e matrículas e também reúne dados sobre o corpo docente e a organização acadêmica.